Se você quer quebrar e achar que brilho foi meu peito Se você quer quebrar e achar que brilho foi meu peito Se você quer quebrar e achar que brilho foi meu peito Se você quer quebrar e achar que brilho foi meu peito Se você quer quebrar e achar que brilho foi meu peito Se você quer quebrar e achar que brilho foi meu peito Se você quer quebrar e achar que brilho foi meu peito Se você quer quebrar e achar que brilho foi meu peito Se você quer quebrar e achar que brilho foi meu peito Se você quer quebrar e achar que brilho foi meu peito Se você quer quebrar e achar que brilho foi meu peito Se você quer quebrar e achar que brilho foi meu peito Se você quer quebrar e achar que brilho foi meu peito Se você quer quebrar e achar que brilho foi meu peito E este é o show Pode girar o teu filho de Deus E o corpo de sua vida ainda não me engano E basta descer de mim E se for o show de melhor Música 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 Música